Rapaziada, não é possível, rapaziada, não é possível. Carol com Caio e Lumena, primeiramente boa tarde a todos, mas Carol com Caio e Lumena passam dos limites a todo momento, gente. A todo momento essas duas passam dos limites. Olha o que a Carol com Caio e Lumena falaram agora. Elas falaram que Nego Di saiu da casa por estar defendendo a Carla. Gente, vocês precisam ver isso aqui, vocês precisam ver isso aqui, vocês vão dar risada. Eu mesmo dei risada quando eu falei, meu Deus, continua assim, Carol com Caio e Lumena, continua assim, porque assim vocês acham que vocês estão certos e vocês não mudam. Aí vocês ficam na mesma mediocridade de não mudar e ter a mesma atitude até sair do BBB. E até lá vocês vão perdendo seguidores, vão perdendo fama, vão se queimando aí no meio público, porque vocês são pessoas públicas que crescem com o seu rosto e vocês estão se queimando, cara. Vocês deram um tiro, ó, pei, no pé. Mas vamos lá, gente. Antes eu queria agradecer a todos os inscritos, gente. 65 mil inscritos, gente. Venha fazer parte dessa família você também. Se inscreve aí embaixo, só clicar no botão vermelho, se inscrever e vem fazer parte dessa família. 65 mil, gente. Batemos ontem. Ontem pertinho de meia-noite e eu falei, meu Deus, não vai chegar. Não vai chegar, tá faltando cinco. Faltando aí 20 minutos para as meia-noite, dei atualizada, pá. Falei, meu Deus, meu Deus, chegamos. Chegamos antes do dia 20. Os inscritos conseguiram, conseguimos. Mas enfim, gente, agora vamos ver o vídeo aqui. Vamos ver esse vídeo aqui da Carol com Caio e Lomena botando a culpa na Carla da eliminação de Nego Di. Vamos lá. Carol com Caio e Lomena atribuíram saída de Nego Di a ele ter defendido Carla. Defender e deslegitimar o nosso sentimento diante de uma situação. Eu vou voltar, gente. Eu vou voltar. Eu sei que você está dando risada, mas eu vou voltar. O nosso sentimento diante de uma situação. Ele ficou definindo tanto, 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 defendeu tanto. Eu também fiquei pensando nisso. Saiu. Ele mesmo comprou o meu. Parece que defendia para mostrar para o povo. Ah, é? Mas era. Essas duas têm uma dor de cotovela da Carla, viu, mano? A dor dela de cotovela com a Carla e com a Juliette. Ó, meu Deus, gente. Meu Deus. Que vergonha. Gente, o que vocês acham sobre isso? Eu acho, eu acho que isso aqui é aquele famoso discurso de pessoa que não sabe estar errado, que não sabe reconhecer os próprios erros, que não sabe fazer uma autocrítica de si mesmo. É tão orgulhoso, tem um ego tão, como eu posso dizer, inflado, sensível, que não pode chegar a se autocriticar. Será se foi a gente? Será se foi o caso do Lucas, dele ter maltratado o Lucas? Será se foi a gente ter se juntado com ele? Não. Não. Foi a Carla. A culpa é toda da Carla. A culpa não é nossa. Não é nossa e nem o que a gente fez com o Lucas. Imagina. A culpa é da Carla. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o like. Porque quando essas mulheres verem que a Carla não foi eliminada da paredão, a coisa vai ficar feia. Se a Carla for, né? Porque a Carla é uma pessoa muito fofa, muito humilde, muito gente boa. Ninguém vai querer colocar a Carla no paredão. Não tem por que colocar a Carla no momento no paredão. Enfim, gente, se inscreva no canal, vamos fazer chegar a 100 mil antes do ano. Mas a gente vai bater nossas metas aqui de mês a mês, tá certo? Esse mês a gente já bateu a nossa meta. Mês que vem a gente vai pegar uma nova meta, dependendo de quantos inscritos a gente vai estar ganhando. Nesse mês já foram quase 2 mil novos inscritos. Muito obrigado por tudo, gente. Vamos nessa. Mais tarde eu volto com mais vídeo. Tamo junto.